Eu sou uma garota, mais fácil que eu pensava, eu poderia simplesmente ir à polícia agora mesmo. Ai, quem é você? Não sou a polícia, se é o que pensa, mas posso tornar sua vida muito mais difícil se não fizer o que eu disser. O que é o de mim? Vem comigo, vai descobrir. Ouvo a polícia, dependi de você. 11-41, não esqueça esse número. Ok, o que exatamente estou procurando? Por que não me diz nada? Direi quando precisar saber. No momento, a coisa mais importante na sua vida é 11-41. Ok, certo, não importa o que esteja procurando. Não vou roubar nada, ok? Não vou para a cadeia. Você também pode ir para a cadeia por estar vendendo drogas. Você não é ninguém fora das ruas. Ninguém sentirá sua falta. Não é verdade, alguém sentiria minha falta. Quem? Outro sem teto? Por que está demorando tanto aí dentro? O cabeleireiro e o maquiador estão esperando há 20 minutos. Uau! Que surpresa! Agora está decente. Bem, vamos lá. Obrigado. Aqui. Ainda não vi o Dominic. Deve estar aqui em algum lugar. Ai, estou me sentindo mal e deslocada. Eu quero... Certo, com licença. Aí, vamos nós. Licença. Quero agradecer por virem ao lançamento da minha nova fundação. Flores para Delilah. Inspirada em... Minha falecida mãe, Delilah, que... Recentemente perdeu a batalha contra o... Câncer de mama. Muitos de vocês perguntaram o que... Se eu faria com o dinheiro que ela deixou. Entendi que o melhor uso para ele... Seria ajudar pessoas que estão lutando contra o câncer. Não só emocionalmente, mas... Também financeiramente. E saberão que não estão sozinhos nesse momento difícil. Não sou... Bom com discursos. Quero apenas agradecer a vocês. Isso significa muito para mim. Agradeço a todos vocês. Tenho certeza que... Minha mãe... Olha para nós com um coração alegre. Obrigado. Ele é um cara muito legal. Eu... Não posso roubá-lo. Isso é... Você pode e vai. Dimitris. Que surpresa, irmão. Não sabia que viria. Não perderia por nada. Sabe disso. E Dominic? Podemos emprestar a você um segundo? Quero te apresentar alguém. Oh, claro. Eu vou, claro. E os avolto. Imagina. Tenho certeza que essa pessoa é bem mais importante que a única família que tem. O quê? Vai roubar seu próprio irmão? Não haja como se tivesse moral. Senhorita traficante. Não sabe nada sobre minha vida. Minha mãe morreu e deixou tudo para ele até a casa. Ele está doando tudo sem me dar um centavo. Me aborrece muito. Nós... Quando você roubar o cofre, ficarei muito bem. Para o resto da vida. Ok. O que exatamente é no cofre? Quer saber? Nem quero saber. Ei, roamento por isso. Prefusei recebê-los. Não a conheci. Não a conheceu. Essa é Holly, minha nova sócia. É um prazer, Holly. Igualmente. Ouvir seu discurso e o que está fazendo pela sua mãe e a sua fundação... É incrível. Obrigado. Oh, é. Muito incrível. Hum, e por que você não mostra a nossa casa pra Holly? E... É, faça um ganador. Eu adoraria, mas é... Tenho muitas visitas. Preciso receber a todos. Não se preocupe, eu recebo. Deveria mostrá-la. Afinal, é sua... Casa agora. Ah, mas eu... Tá. Quer me acompanhar, Holly? Oh... Claro, parece ótimo. Obrigada. Certo, é. Vem comigo. Está bem. Traz o que está no cofre, eu apago as fotos e o sumo da sua vida. Não estrague tudo. Linda, como tem passado? Por último e nome mais importante... O quarto da minha mãe. Essa é ela? Uhum. Nasceu em 14 do 11? Aham. Então era de escorpião. Sim. Eu também sou. Talvez por isso nos damos tão bem, Holly. Sim. Essas pinturas são muito bonitas. Sim. Ela adorava pintar e gostava muito de flores. Flores pra Delilah. Agora faz sentido. É, é Tika-sensei. Adorável, na verdade. É lindo que tenha dado o nome dela e de algo que ela amava. A essa fundação. Eu costumava pintar. Sério? E o que pintava? Ah, tudo. Pessoas, arte abstrata, natureza. Mas o que eu mais gostava eram retratos. O último projeto no qual trabalhei foi o retrato de minha mãe. Então... Então? Ela ficou doente. Também tem câncer. Ah, sou o melhor que posso pra ajudar. Mas ainda é pouco. Eu sinto muito. Viu? Isso é familiar. Mamãe teve câncer e depois... Foi. Tá... Não quero dizer que isso vai acontecer com sua mãe. Me desculpe. Eu o entendo. É honroso fazer o que pode pra ajudar. Ah, pela mãe. Sei que ela sente gratidão. Espero que isso... Te inspire... A terminar o retrato dela. Sim. Talvez termine. Ah, isso é muito estranho, mas... Realmente preciso ir ao banheiro. Oh, ah, sim. Sem problemas. Que levo ao quarto de hóspedes. Há banheiro e... Ah, sinto muito. Na verdade, não posso esperar. Eu realmente tenho que ir agora. Tudo bem, se eu... Ao usar o da minha mãe. Sim, é claro. Vá. Certo. Certo. Obrigada. Você... Você não vai ficar esperando aí, vai? Ah, eu... Tem problema? Ah... Não quero que me ouça. Pode esperar lá fora? Eu sou tímida. Sim, tudo bem. Eu entendo. Um, um, quatro, um. Um, um, quatro, um. Um, um, quatro, um. Um, 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 quatro. Não se mova. Realmente achou que escaparia, não é? Demetrius, o que estou falando? Você que mandou... Quieta. Fique quieta. Que vergonha. Desculpe, eu que a trouxe. Acabei de descobrir que ela é uma traficante. Mentiroso, ok? Está mentindo. Ele me obrigou a vir aqui. Isso está ficando cada vez melhor. Se é mentira, como explica isso? Acabaram de me enviar. Ok. Eu sou traficante, mas... E nunca roubei. Precisa acreditar em mim, Dominique. Que tipo de pessoa é? Me rouba depois de eu falar com você sobre minha mãe? Não acredito em mais nada do que diz pinturas e... O câncer da sua mãe? Seu nome é Holly? Vai saber. É sim, ok? Eu juro. E tudo que eu disse é verdade. Por favor, Dominique, acredite em mim. Guarde isso para a polícia. Já sabemos quem você é. Acho que todos devem saber para nunca roubá-los. É, todos ambos. Venha. Você vem? Sim. Eu... Há tempo que não venho aqui. Me dê um minuto. Ok. Finalmente. Por favor, me desculpem. Temos uma situação complicada aqui. Justo no lançamento dessa fundação beneficente, como retribuição, tentam me roubar. Essa mulher tentou roubar o colar de diamantes da minha mãe. Vale mais de um milhão de dólares. Mal sabia ela que, mesmo que conseguisse, o colar que está no cofre era falso. O verdadeiro está no carro. Vou o levar no banco amanhã. Bem, com licença, senhoras e senhores. Protejam objetos de valor. Demetrius. O que faz no meu carro? Eu... Te ouvi dizer que o colar estava aqui e vim checar que ela não roubou. Ah, é mesmo? Sim. Acabei de verificar o cofre. Está vazio, então. Pode me explicar isso? Ah. Certo, chega disso. Onde está o colar? Eu nunca diria a você. Você vai me dizer. Vai contar agora mesmo. Oh, oh, louça. Somos irmãos. Não precisa fazer isso. Como se se preocupasse com isso. Tudo o que sempre quis foi me derrotar em tudo. Na escola, quando crianças, no tênis, quando adolescentes, nos negócios e agora adultos. O filhinho da mamãe e do papai, como se eu nem existisse. Era só você. Me excluíram até do testamento. Mas não mais. Vou vender esse colar e não vou precisar de mais ninguém, nem de você. E não somos irmãos. Me poupe dessa bobagem e diga onde está. Tá bem, só... Posso ficar com o falso, por favor? Pra quê? Apico sentimental. Me lembra, mamãe. Por favor. Tá certo. Pega. Que patético. Cadê o verdadeiro? Mais uma coisa. Apague as fotos da Holly. Não vou apagar. Você não precisa delas. Vou dar o que você quer, ok? Só apague. Certo. Bom. Feito. Feliz agora. Agora pare de rolar. Onde está? Tudo bem. Está aqui. Demetrius Waters está preso por tentativa de roubo e chantagem. Eu direito de permanecer calado. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Chamou a polícia? É. Como pode. Somos irmãos. Oh. Não foi o que disse antes. Ah, a propósito. O colar verdadeiro. É esse mesmo. Isso é um absurdo. Ei. Desculpe por tê-lo envergonhado na frente de todos. Pelo menos, não foi você que foi presa. Ainda estou confusa. Como você sabia que não era eu que estava tentando roubá-lo? É, na verdade, bastante simples. Veja. Como deve ter percebido, o Demetrius Demetrius não é uma pessoa de confiança. Por isso, quando ele me pediu o segredo do cofre da minha mãe, eu dei o errado. Ele não sabe que sou notificado sempre que alguém tenta abrir o cofre. Fiquei surpreso de ver que você quis acessar o cofre, mas fiquei mais chocado quando vi que o código que usou foi o que eu dei a Demetrius. Aí percebi que tinha algo errado. mas ainda dei a meu irmão o benefício da dúvida. Por isso, eu ainda antei todo aquele discurso do colar falso e que ele estava no meu carro para ver o que ele queria. Assim que o colar sumiu, chamei a polícia. Então teguei a Nenuflagra. Então veja, preparei a armadilha e ele caiu. Uau, isso foi pespicaz. Eu pensei que ele iria para o cadeiro. Ah, não! Ele ainda tem minhas fotos. Não, não se preocupe com isso, ok? Fizei ele excluir antes da polícia o levar. Ufa! Mas eu estou preocupado. É... Por que você está vendendo drogas? Bem... Eu poderia te dizer, mas... Prefiro te mostrar. Faz isso por sua mãe? Sei que não é correto, mas... Não sabia mais o que fazer. Tratar câncer não é barato. Eu só... Faço tudo o que posso para salvá-la. Mesmo que precise... ser sem peto. ou... Você sabe. Com licença, já pode ficar com ela. Obrigada. Holly, não recebemos o pagamento do seu débito. Eu sei, eu sei. Estou fazendo o melhor que posso. Vou receber em breve. Ok, mas já disse isso mês passado. Com 60 dias, temos que parar o tratamento. Por favor, o pan de antes. O dia está bem. Ok. Ok. Oi, mamãe. Como está se sentindo? Holly, você está bem? Aham. Ouvi dizer que vão interromper o meu tratamento. Eles vão interromper. Bem... Ah... Mamãe, a verdade é que... Seu tratamento será pago. Na íntegra. O quê? A Fundação Flores para a do Layla cobrirá tudo. Não, não tem certeza. É o mínimo que podemos fazer pela mãe, da nova C ou da nossa empresa. Tenho o novo emprego. Não tinha me contado. Estou tão surpresa quanto você. Podemos falar um segundo? Uhum. Ah... Sei que se sente mal com minha situação, mas... não precisa fazer isso. Não tem nada a ver com me sentir mal. Só acho que é... qualificada pelo trabalho. alguém que... coloca a própria vida em risco para salvar a mãe é o tipo de... pessoa que eu procurava para administrar. Além disso, hum... minha mãe lhe aprovaria. obrigada... muito obrigada... não faz ideia do quanto isso significa para mim. Está bem, está bem, rica. Está tudo bem. Obrigada. Ali falou de uma grande surpresa. Não sabia que seria tão grande. Bem, na verdade, mãe, essa não foi a surpresa. O quê? É... é que eu finalmente terminei o seu retrato. Oh, Holly... você me deixou linda. Obrigada. Claro, eu também fiz outro. Oh... Obrigada por trazer minha inspiração de volta. Ele acabou caindo de cara. Caramba, isso é muito engraçado, Gary. Eu acho que eu nunca ri tanto com alguém, sabia? Quando estiverem prontos. Obrigado. Bom, eu me diverti muito essa noite. Para ser sincera, fiquei um pouco assim quando disse que a gente vinha numa lanchonete. Mas, não foi tão ruim quanto eu pensei. É, legal. Certo, a conta... Vamos ver... Deu 34 dólares. Uns 40, acho que está bom, certo? Seis de gorjeta? Ah, é. Tudo bem. Ok, então. Aqui, meus 20. Ah, não. O quê? Você quer colocar seus 20? O que você quer dizer? Como, você... Não sei, você vai pagar com cartão, dinheiro? Você está brincando comigo, Gary. O quê? Que mão de vaca! Ah, ui! Gisele, Gisele, espere! Não! Eu não vou voltar agora. Você estragou tudo. Não me ligue. Lá se vai mais uma. Obrigado. Eu não acredito. Eu devia ter me ligado quando ele disse que ia me levar para o Darlas. Olha, eu pareço o tipo de garota que você levaria para uma lanchonete. Eu gosto daquele lugar. quero dizer, a comida é boa e o preço é acessível. Acessível? Alguma coisa em mim parece acessível. Quero dizer, além da bolsa de marca falsificada, do colar de diamante fake e aquele relógio flex... Do que você está falando? São todos reais! Tá. Mas a questão é que ele não sabia disso. Olha, não entendo qual que é o problema. Parece que você gostou muito do Gary. Vocês dois amam gatos, amam assistir filmes e parece que gostou muito do senso de humor dele. Quer dizer, e daí que ele pediu para dividir a conta? E daí? Obviamente você não entendeu, Julia. Eu estou cansada, não aguento mais sair com caras falidos. Eu preciso de alguém que pague as minhas contas para eu não precisar trabalhar. Se tivesse um jeito de saber, com certeza, quem tem dinheiro e quem não tem? Tem certeza que está procurando um namorado e não o Sugar Daddy? Não! Sugar Daddy são velhos e nojentos. Além disso, geralmente são casados. Eu quero alguém jovem e bonito com quem eu quero sossegar. Mais importante, rico. O que você está fazendo, afinal? Procurando emprego. Pelo LinkedIn? Por que você não usa o Indeed ou o Zip Recruiter? Porque desse jeito eu posso ver os nomes e cargos de cada pessoa que trabalha na empresa que eu estou me candidatando. Dessa forma, em vez de tentar como todo mundo, eu posso mandar uma mensagem. É isso! Como eu não pensei nisso antes? Esqueça o Tinder. Pelo LinkedIn. Eu posso descobrir exatamente o que fazem para viver. Assim eu vou saber com antecedência quem tem dinheiro e quem é uma grande perda de tempo. Isso! Por isso que eu te amo, Julia. Você é um gênio. Tenho que pegar meu laptop. Beijos. Tchau! Então me lembra de novo. Por que vamos fazer yoga? Você não consegue nem tocar os pés. Duas palavras. Ipem Vanderbilt. Ah! Ele é o vice-presidente de uma grande empresa de telecomunicações. Ele gosta de cachorros, correr e ler. está tudo no LinkedIn dele. E são todas coisas que você despreza. Para começar, você é mãe de gato. Você odeia cachorro. Não, não. Eu gosto de cachorro. Eu só gosto mais de gato. Você deixou o cachorro da sua mãe na traseira da caminhonete de um estranho na frente da loja e aí disse para sua mãe que ele fugiu para você não assumir o que você fez. Isso foi há muito tempo atrás. E a corrida? Podemos falar sobre correr por um segundo? Eu nunca vi você correr um dia na sua vida, tá bom? Você fica cansada subindo um lance de escada. Eu consigo subir a escada. Bom, depende de quantos degraus ela tem. E qual foi a última vez que você leu um livro? Ah, eu não sei. Recentemente. Recentemente. Pode citar um livro? Tá. A Bíblia conta? Tá bom, tudo bem. Não temos mesmo muito em comum, mas ele ser rico vai compensar muitas coisas. Olha só. Você deve escolher alguém por quem eles são, não pelo que eles têm. Bom, você pode dividir quantas contas quiser. Eu não vou. Então ele também gosta de yoga? Não, pelo menos não vi nada sobre isso no LinkedIn dele. mas conheça alguém que gosta. Você vai ver. Três, dois, um, e acabou. Bom trabalho, pessoal. Obrigada por terem vindo. Tô surpresa que tenha durado até o final. Menina, eu pensei que você fosse desmaiar. Você tá bem? Então me fala, se o Ethan não tá aqui, por que que a gente tá? Tá. Essa aula foi incrível e me sinto muito melhor. Ainda mais depois da noite terrível que eu tive ontem. O que aconteceu ontem mesmo? como assim? Como assim? Como você não se lembra? Descobri que o Brent tava me traindo. Brent? É. Tem sido muito difícil, sabe? Porque eu realmente pensei que ele era o cara. Oi, querida. Eu não pude deixar de ouvir. Sinto muito pela sua separação, viu? Obrigada. É tão difícil de achar o cara certo hoje em dia. Assim, em quem dá pra confiar? É, concordo 100% com você. Eu só quero um cara honesto. Não tô pedindo muito. Sabe, alguém que que ama cachorros, que gosta de dar uma corridinha, que não se importe de se perder num bom livro numa tarde de domingo. bom, acho que eu vou ficar solteira pra sempre. Sabe, tudo que você acabou de descrever me lembra meu filho, Ethan. Ele tem dificuldade em namorar e confiar nas pessoas também. Provavelmente por ser tão bem sucedido. Não diga. Se você estiver aberta, será que eu poderia marcar o encontro entre vocês? É. Ótimo. É. Não. Então eu disse, é melhor você não ter batizado ponche, senhor Andrus. Isso é tão engraçado. Você é ótimo contador de histórias, Ethan. Obrigado, Gisele. É porque gosto de ler muitos livros. Minha mãe disse que você gosta de ler. Ah, Quem você está curtindo agora? Ah, puxa. Ninguém se conhece. Autores de romance na maioria. O que eu posso fazer se eu sou super romântica? Sem chance. É, eu amo colocar minhas mãos em um bom romance. Ah, leu o novo artigo de Nora Roberts? Identidade? Eu... Identidade? Ah, muito bom. E essa torta de creme de banana? Delícia, né? Eu poderia comer umas dez. De qual outros autores de romance você gosta? Nossa, são muitos. Como escolher só um, sabe? Ah, vamos. Sente apenas um. Qualquer um. Só um? Hum... Julia. Se eu tivesse que escolher, eu diria Julia. Julia Quinn é uma das minhas autoras favoritas de todos os tempos. Isso é... Isso é loucura! Você sabe, eu tenho o que dizer. Acho que nunca tive tanto em comum com alguém antes e é ainda melhor que minha mãe nos apresentou porque, pra ser honesto, eu sou um pouco o filhinho da mamãe. Pelo menos todas as minhas ex-namoradas me disseram isso. Espere, isso soou mal. Quando digo todas as minhas ex-namoradas, eu só tive duas. Bem, uma e meia tecnicamente porque pensei que estava em um relacionamento com esta menina Verônica. Mas acontece que ela pensou que éramos apenas amigos. Foi uma situação realmente estranha. Sem pressa! agora olhe, com toda a seriedade e se as coisas avançarem entre nós, eu tenho uma regra. Eu digo isso correndo risco de ser muito à moda antiga, mas é importante pra mim que minha garota nunca pague nada. Tudo bem por você? Eu não vou brigar com você por isso. Então, quer dizer que você gosta de correr? E esta é a minha casa. Uau! Aí está! Esta é a Rex. Tá, beijos! Parece que você passou no teste da Rex. Está pronta? Sim! Vamos! Vamos! Você está bem? Vamos! Você consegue! Oi, querida! Oi! Achei que estava escrito BRNDY! Ah! E aí, tá tudo bem? Você disse que era uma emergência. Ou, por falar nisso, você tem pelo de cachorro no vestido. É exatamente disso que eu tô falando. Acho que eu não aguento mais, Julia. Ele tá me deixando louca. Não temos literalmente nada em comum. Bom, eu tentei te avisar. Quer dizer, mas você disse que o dinheiro dele ia ajudar a compensar? Dinheiro nenhum no mundo poderia compensar o que eu passei nos últimos meses. Primeiro, ele é das antigas. Então ele espera que eu faça toda a comida e limpeza dele. E a mãe dele tá sempre lá. Ele é um homem adulto, mas ela ainda lava toda a roupa dele. Que tipo de homem faz isso? E aí a cachorra chata dele dorme com a gente na nossa cama. Nossa cama, nossa cama. Deixa vê-lo por tudo. O Ethan nunca quer ver TV ou filmes. Só quer ficar lendo. Ah, e tem piadas horríveis. A única pessoa que acha elas engraçadas é a mãe dele. E os dois têm essa risada irritante e barulhenta que irrita. Eu literalmente não aguento mais. Então, em outras palavras, você tá dizendo que deve escolher alguém por quem eles são e não pelo que eles têm? Tá. Você tem razão. É isso que queria ouvir? Eu só queria alguém com quem eu possa assistir filmes. Que tenha senso de humor. E que goste de gatos. Se eu achar alguém assim, eu nem vou ligar de dividir a conta. Parece que você não deveria ter deixado Gary, então. E aí, o que você vai fazer? Só tem uma coisa que eu posso fazer. E então eu disse, é melhor você não ter batizado Ponche, Sr. Andros. Você sabe, eu ouvi você contar essa piada uma dúzia de vezes. Devo dizer que fica mais engraçada cada vez que... Eu sei, certo? Eu fico cada vez melhor. Ou, entre, querida. Você se importa em continuar depois? Ah, claro. Isso significa que fechamos o contrato, certo? Sim, certo. Vou pedir um cheque à sua secretária. Ei! Está tudo bem? Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Ah, tudo bem. Eu tenho algo pra te dizer também, mas você vai primeiro. E aí? Não, não. Você começa. Tudo bem. É... É... Eu... Eu estive pensando sobre as coisas recentemente, Gisele. E... Eu sinto que... As coisas... Não estão dando certo. Peraí. Você está terminando comigo? Não foi uma decisão fácil, mas eu conversei com minha mãe e nós dois sentimos que isso não está dando certo. Sua mãe? Que tipo de filhinho de mamãe você é? Não. Não. Você não está terminando comigo. Eu estou terminando com você. Gisele, você pode... Você não quer voltar atrás disso. Você tem 26 anos, mas é uma criança que não consegue tomar decisões por si mesmo, porque precisa que a mamãe faça isso pra ele. Você tem zero senso de humor e sua risada é irritante. Ah, e sendo completamente sincera, odeio sua cachorra. Gisele, não é... Eu não me importo com quanto você ganha. Tem um cara muito mais legal com quem eu conversava antes que realmente normal. Que gosta de ver filmes. Que gosta de gatos. Que, na verdade, é engraçado. Ao contrário de você. Eu vou voltar pra ele. O nome dele é Gary. Gary? O que está fazendo aqui? Vocês dois se conhecem? Gary é meu chefe. O presidente da empresa. Você vê. Eu costumo fazer um teste. Eu peço pra mulher dividir a conta. Só pra ver como ela reage. Mas, se houver um problema com isso... Já me diz muita coisa. Espero que não esteja chateada. Rex, não! Eu sinto muito, eu sinto muito. Desculpa, desculpa. Não, Rex. Sobrar esse pra cá. Daí... Oh, agora come um docinho. Daí eu acho que dobra aqui. Hum, prontinho. Feito. Feliz dia dos namorados. Sabe, eu te daria um, mas... Você já tem meu coração. Oh, eu já tenho seu coração. Isso é muito fofo, Sam. Muito fofo. Enfim, eu tenho que ir. Quando você vai me contar da grande surpresa que você planejou pra amanhã? Se chama surpresa por uma razão. Ai, por favor. Nada muito maluco. Sério. Os pequenos gestos pra mim valem mais do que os grandes. Sim. Toda garota diz isso, mas... O que elas realmente querem é um gesto super romântico pra poder postar no Instagram depois. Quer saber? Depois de três semanas de namoro... Uhum. Claramente você ainda não me conhece. Ah. Uhum. Sério? Uau. É. Ok. É, sim. Não me conhece. Oh, antes de eu ir... Você não tem mais esses doces, né? É meu doce favorito. Não, esse era o último. Sem problema. Até depois. Sim, ah... Deixa eu te levar. Ah, ok. Ah, oi, Tyra. Saindo tão cedo? É. Tenho que fazer as unhas, já que eu não faço ideia do que ele preparou pra mim amanhã. Ainda dá tempo de cancelar com o Sam e sair comigo amanhã. Oh, ok. Muito engraçado. Tchau, Shad. Tchau. Cara, eu não entendo por que ela tá com você. É muita areia pro seu caminhão. Uou. Ela precisa de alguém como eu. Ah, mas você sabe. Você tava lá comigo quando eu conheci ela e se ela quisesse você, ela poderia... Não, 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 não. Larga isso. Isso daí é pro dia dos namorados. Tá, cara. Ela não vai notar se faltar umzinho. É, ela vai sim. Tudo precisa estar perfeito. Isso é parte do plano. Ah, seu plano? Então esse é o plano que tá te enlouquecendo? Bombom de morango? Você sabe que ela tem grana, né? Ela não vai gostar de algo tão... Básico. Tá legal. Não são só morangos, ok? Eu vou com tudo. Ah. Só... Pronto? Tá, tá. Olha. Tá vendo? Eu reservei essa pulseira pra ela. Ok, é bacana. E eu olhei no Instagram dela que ela gosta de lírios, então... Eu comprei um buquê pra ela. Olha, eu fui comprar flores pro meu encontro de amanhã e tá tudo esgotado. Uma loucura. Onde você foi? Uma loja no centro. E além disso, eu fiz a reserva no... De Olienes. E é lá que eu vou entregar os presentes. Esse lugar aí é uma fortuna. Como você tá pagando tudo isso? Você disse que tava zerado? E por isso, eu finalmente decidi... Ter cartão de crédito. Tá. Fazer isso por alguém que nem é sua namorada... É inteligente. Ela não é minha namorada ainda. Mas eu tô planejando pedir ela amanhã. Ah, você vai? Sim, e quando ela vê tudo o que eu planejei pra ela... Não tem como ela recusar meu pedido. Muito gostoso. Muito gostoso. Obrigado. Não, não, não. Não, 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 não. Ei, você viu que estamos sem luz? Ah, não, não. Eu acordei cedo pra emalhar, então nem vi. Que estranho. Peraí, Chad, você pagou a nossa conta de luz? Sim. Eu tenho cara de irresponsável. Mas você nem lembra de regar as plantas. Pra você saber, eu ia fazer isso agora. Ok? Mas enfim, eu paguei a conta. Deve estar sem luz no bairro todo. Por que você tá tão estressado? É porque eu tinha que pegar a pulseira da Tyrus 9. E a loja disse que não ia segurar. Ok. Cara, nem tá tão atrasado. É só ir buscar. Ah, espero que sim. Eu tô planejando isso há tanto tempo e eu não quero que dê errado. Oh. Que cheiro é esse? Não, não, não. É horrível. Não pode ser, não pode ser. Os morangos estão estragados. Isso é uma droga, cara. E agora o que eu faço? Ei. Olha aqui, ainda tem a pulseira, as flores e o jantar, né? É, é. Então pronto, tá tudo bem. Beleza. Só vai logo, tá? Pra dar tempo. Tá. É, vai nessa. Ok, valeu. Como posso ajudá-lo, senhor? Oi, eu vim pegar uma pulseira que eu tenho reservada. Claro, qual o seu nome? Sam, Sam Guzman. Sam Guzman. Ah, sim, a pulseira de Safira Vintage. Sim. Infelizmente, alguém já veio e comprou ela. Que? Não, não, eu reservei ontem, então... Nós não seguramos depois de 24 horas, desculpa, regras da loja. Mas posso te mostrar alguns outros modelos daqui. Tá, beleza. Ok. Eu não tenho outra opção, né? Tá, eu não tenho muita coisa por causa do dia dos namorados, mas eu tenho essas opções. Ótima escolha. Dois mil reais. Ok, olha, eu não posso pagar por isso. Será que tem alguma outra coisa com um valor menor aí? Infelizmente, as peças de menor valor já foram vendidas. Não tem nada no estoque? É, só vou ter isso aqui. Você não vai acreditar. O marido da Marta deu pra ela uma Birkin de presente. Tá bem. E? Como assim, Ê? Todas as garotas no Instagram estão ganhando presentes. E você me fez ficar trabalhando hoje. É melhor você ter algo planejado pra depois. Claro. Sim. Eu odeio o Instagram. Arruinou minha vida. Agora tenho que comprar presentes pra agradar a mulher. Sim. É isso mesmo. Tá. É, eu vou levar. Você passa no crédito, né? Claro. Vou embrulhar pra você, tá bem? Ok, valeu. O quê? Eu vou só... Ok. Giuliani, posso ajudá-lo? Oi, eu tenho uma reserva hoje no nome de Sam Guzman, mas recebi um e-mail de cancelamento. Só um segundo. Sim, foi cancelada mesmo. Tá legal, olha, foi algum erro porque eu não cancelei nada. Então, por favor, reserva pra mim novamente. Olha, infelizmente, nós estamos lotados pra hoje. Bom, se você quiser vir na semana que vem... Não, não, tem que ser hoje, porque hoje é dia dos namorados. Eu sinto muito, senhor, mas eu posso te colocar na lista de espera. Só tem uns 29 na sua frente. 29 pessoas? Não, olha, isso nem é minha culpa, porque eu não cancelei nada. Eu entendo a sua frustração, senhor, mas não tem nada que eu possa fazer. Algo mais que eu possa fazer? Olha, só obrigado por nada, tá? Tá prontinho. Aqui, pode passar o cartão. Sim, sim. O quê? Tem algo errado? Não tá na carteira, eu acho que eu esqueci em casa. Se quiser, sabe, pagar no dinheiro? Não, não dá, eu só recebo semana que vem. Por isso que eu queria passar no crédito, só... Tá, olha, tem alguma coisa aí que custa... 35 reais. Claro, deixa eu... Você acha que eu vendo plástico aqui? Tá, eu vou voltar pra casa, vou pegar o cartão e voltar, você pode... Olha quantas flores o namorado da Jamie comprou. Namorado, nem é marido. Quando que você me deu flores? E ela disse que eles vão jantar no Nobu. Agora não, eu tô terminando de fazer uma venda aqui. Eu devia ter ouvido minha mãe e escolhido casar com um cara rico. Daí eu ia ganhar presentes também. Ah, sim. Eu vou excluir esse aplicativo do celular dela. Tá bem, então você vai voltar com o cartão? Sim, mas eu lembrei que eu preciso pegar as flores primeiro, então eu vou lá pegar as flores, eu volto pra cá, então será que você pode deixar isso daqui reservado pra mim? Claro. Olha só. Pulseira, flores... Ah, sua namorada deve ter Instagram. Ela é minha amiga, mas eu quero que seja minha namorada, então por isso tanta coisa. Legal. Espero que minha esposa não siga a sua futura namorada no Instagram, porque senão dá e ferrou. Amigo, vem cá. Não tenho nada planejado pra hoje. Nada. E ela vai acabar pirando quando descobrir. Ok, boa sorte então aí, tá? Já volto. Te vejo logo com o cartão, senhor. Oi, é... Eu vim buscar umas flores. Nome? Sam Kuzmen. Eu reservei pro telefone esses dias. Ah, só um segundo. Sim, aqui está. Pelo menos uma coisa vai dar certo. Que estranho. Tá dizendo que já foram retiradas de manhã? O quê? Não, isso é impossível. Eu nem passei aqui antes. Ah, peraí. Você lembra quem pegou os lírios do Sam? Desculpa. Os nomes e os rostos estão meio misturados hoje. Veio muita gente aqui. E vocês não olham documento? É uma floricultura? Tipo, os clientes só dão um nome? Bom, eu posso te dar um outro buquê. Tá legal. Você tem lírios? Só sobraram esses dois. Todo o resto já está reservado. Eu acho que você não vai querer esse. E esse está cem reais. É cem reais? Olha, é dia dos namorados e tudo é mais caro. Você entende? Olha, com o seu crédito, sai quarenta e sete reais. Eu não estou achando o meu cartão, então... Será que tem como fazer por trinta e cinco, por favor? Olha, me desculpa. Ele vai ser vendido logo. Eu nem sei como ele ainda está aqui. Licença. Oi, vocês têm algum buquê ainda? A gente só tem esses dois. Esse dá cem reais por causa da demanda. Sem problemas. Vou levar esse. Você está vendo? Obrigada. Eu posso te dar esse aqui. Mesmo que seja mais caro, podemos fazer uma troca pelo inconveniente. Esse é o pior dia dos namorados que eu passei na minha vida inteira. Eu tenho certeza que ela não vai ligar de não ganhar flores. Não, não são só as flores. Eu tinha feito uns bombons e eles estragaram. Eu não achei meu cartão, então eu não comprei a pulseira que eu queria dar para ela. E a minha reserva para o jantar foi cancelada. E além de tudo isso, eu não consegui as flores, então... Eu sinto muito. Eu tinha muita expectativa para hoje. E agora com... Que ótimo. Ela acabou de falar que está super ansiosa para a surpresa de hoje à noite. É, ela não vai aceitar ser minha namorada mesmo. Principalmente se eu chegar sem nada e sem nenhum plano. Você fala tudo isso e ela nem é sua namorada? É. Mas você sabe, né, como são as meninas hoje em dia, né? Elas só querem mostrar os presentes no Instagram para se gabar dos seus namorados incríveis. Nem toda menina. Como assim? Algumas gostam das coisas simples. É verdade. Ah, tá. Você não gastaria cem reais em flores se fosse verdade, então... Isso é para minha mãe. Não é para minha namorada. Ah, não são? Não. Ela odeia quando eu gasto dinheiro em algo para jogar fora dias depois. Ela gosta de gestos simples. Amém para isso. Finalmente, um homem que entende isso. Tipo, não entenda mal. Eu tenho uma floricultura e é isso que é legal, ver os caras tentando impressionar. Mas o que eles não sabem é que são as pequenas coisas que importam, não as grandes. Foi isso que minha garota disse. Talvez você deva ouvi-la. Sim. Tá, beleza. É. Então, o que eu faço agora? Pensa em algo atencioso. Ela vai gostar muito, acredite. Algo atencioso? É. Você quer um papel para embrulhar e não vazar? Claro, valeu. É, eu acho que eu tive uma ideia. É? Aham. Valeu. Tchau. E eu posso pegar uns também? Claro. Valeu. E... Muito obrigado pelo conselho. Sério. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Eu já posso tirar essa venda? Ainda não. E não pode espiar. Ok. Venha cá. Ok. Aí. Agora? Tá, pode tirar. Ok. Oh, uau. Feliz dia dos namorados. Você me fez flores. De jornal? E... É... Sim, eu sei. É... Eu sei que não é o que você esperava. É por aí. Eu planejei tanta coisa legal, mas... É... Sabe? Tudo que podia dar de errado, deu errado. Eu tinha bombons na geladeira, mas... Aí a luz caiu e estragaram tudo. Então... Eu fiz esses. Eu até reservei uns buquês pra você na floricultura, mas aí alguém pegou. Então... Eu acabei fazendo esse lindo buquê de jornal pra você. E... E tinha essa pulseira linda que eu queria comprar pra você, mas... Eu não consegui encontrar meu cartão e... E então eu fiz uma. Uma pulseira de balas? É. Tá. Eu sei que não é muito, tá? Mas... É o melhor que eu pude fazer hoje. Se você me der uma chance, eu... Eu prometo. Eu vou compensar tudo, tá? Eu... Sinto muito se você odiou. Odiar? Você tá brincando? Eu amei. O quê? Eu com certeza amei. É... É tudo... Tão atencioso e... E pessoal? Mas não é... Uma... Birkin? Ou jantar num restaurante chique? Ou... Isso é mil vezes melhor. Sério? É. Eu tava preocupada que você fosse tentar me impressionar com um monte de coisa que eu não queria. O importante é que você... Planejou algo que fosse especial pra mim. E... O que podia ser mais romântico que isso? É... Eu tô muito aliviado. E... E eu preciso falar que... As pétalas também são falsas. E eu fiz o jantar hoje à noite, então... A gente não vai sair pra comer. E eu espero que não mude de ideia. Não mudei. Tá. Eu não poderia esperar por um dia dos namorados melhor que esse. Obrigada. Talvez agora seja um... Um momento pra eu perguntar algo que eu queria te perguntar desde a primeira vez que eu te vi. Tyra? Você quer ser a minha... Você tá aqui? É... Foi mal. Eu ia te avisar, mas... Teve umas mudanças de planos. Oh, eu tô vendo. Você acredita que o Sam fez tudo isso pra mim? É... Ah... Ele é tão... Romântico. Ah... Você acha flores feitas de jornal romântico? Sim. Eu amo origami e o céu lembrou. Ah, é muito fofo. Você não tinha um encontro, não? Ah, sim. Eu tenho. Ah... Eu ia me arrumar agora pra levar ela no... Nobu. É. E eu comprei essas flores de verdade pra ela. Oh, Lírios. São os meus preferidos. Sim, bem. Se você saísse comigo, seriam suas. Você me disse que não tinha achado flores. Não tinha. Mas daí eu acabei encontrando essa nova loja de flores que tem um preço bem alto. Tive que pagar caro. Mas eu gosto de mimar minha garota. O Sam, não. Ah... 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 Essa é a sua garota? Não. Acho que não. Ah... Posso ajudá-los? Você tá ciente da queda de energia no prédio hoje? Ah... Sim. Sim, mas eu pensei que era só no nosso andar. Eu não vi que era no prédio todo. Sério? Interessante. Então você não teve nada a ver com isso, né? Tá, eu... Isso é absurdo. Por que eu teria alguma coisa a ver com isso? A síndica ligou logo depois que ela olhou os... Vídeos de segurança. O que que é isso? Ah, peraí. Você desligou a energia? Por quê? Ah... 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 Ched, essas são as flores do centro, né? Não, não, não. Essas são... Não, não. Essas são as minhas flores. Ele roubou as flores. Tá, olha. Eu... Eu posso explicar. E é tipo... Bem simples. Você tá ciente de que mexer na energia de um edifício é um crime federal? Crime... E se alguém usasse uma máquina de respiração nesse edifício? Seria muito perigoso. Você vem com a gente. Ok. Não, não, não. Ao menos que você tenha uma explicação lógica do porquê você fez isso, não temos escolha. Ah... Prende ele. Pera, pera, pera. Eu vou contar, tá? Eu vou contar. Tá, eu... Eu desliguei a energia pra estragar os morangos que o Sam comprou pra Tyra. Eu sabia que ele pensaria que era eu se a energia só acabasse aqui. A verdade é que... Tentei arruinar o dia dos namorados porque... Acho que você não merece a Tyra. Eu mereço estar com ela. E Tyra... Se você me ter uma chance... Eu prometo, eu vou te tratar como uma rainha. Eu achei que você tinha alguém. Eu só disse isso. Eu só quero você. Uau... Eu nunca estive interessada em você, Shad. Eu sempre gostei do Sam. Mas... Mas... Não, ele tá falido. Ele mal pode te comprar um presente hoje. Quanto dinheiro ele tem... Não importa pra mim. Eu não acredito que você passou por isso... Pra me fazer feliz. Eu já disse que eu não me importo. Eu sei. Devia ter te escutado. E eu acho que você também tá com meu cartão, né? Desculpe, não... Ah, eu talvez tenha cancelado sua reserva pro jantar. Meu Deus. Então... Por isso que eu cortei a energia. Foi só burrice. Eu cometi um erro. Sinto muito. O que acha? Prende ele. O quê? Não, não. Vocês não podem fazer isso. Ai! Au! Ai! Dá pra colocar o roubo do cartão na acusação, se você quiser. Ah, não. Tá tudo bem. Au! Peraí! Eu quero falar com o meu advogado. Ele é amigo do meu pai. Ótimo dia. Peraí! Uau! É... Eu não acredito. Como assim? Você ia me pedir em namoro antes, né? Bem... A minha resposta é sim. Sim? Sim! Ai, meu Deus. Olha, esse é o melhor dia dos namorados da minha vida toda. Ah, é... Deixa eu... Deixa eu arrumar isso daqui e aí... É... Jantamos. Ah, espera. Eu quero tirar uma foto antes. Pro meu Instagram. É mesmo? Você não tem vergonha, né? Tipo, são flores de papel. Nem um pouco. Por quê? Gestos pequenos importam mais que grandes. Eu saquei. Olha aí. Aliás... Se quiser morar com outra pessoa... Ah, então você quer morar comigo? Não. Eu tenho uma casa no campo. Eu sei que é cedo. Mas eu acho você incrível e... Não ligaria se morasse comigo. É, isso... Isso é ótimo. Bom... Pode me pagar em doces. Ah, olha aí. Ela ganhou uns origamis, uns morangos. E parece feliz. Eu não sou assim. Você acha que eu sou simples? Pior dia dos namorados. Dá meu celular. Ah! Ah! Eu não te vejo desde... Você ria de mim. Na escola, eu me lembro. Desculpa. Mas não dá pra me culpar. Você usava aquelas saias compridas e... casacos. Como tá usando agora. Eu tô vendo que nada mudou. Enfim, o que tá fazendo aqui? Ah, eu vim jantar com o meu namorado. O Nelson. Dia dos namorados, né? Ele foi pegar o carro dele. Foi ele que me deu isso aqui. Ah, uma simples rosa. E amarela. No dia dos namorados. Ah, quanto custou dois dólares? Ah, bom... Na verdade, isso não é importante. O que importa é o amor que tem aqui. Certo. O meu namorado, Sebastian, ele me deu isso. Veio lá de Paris. Elas são grandes. Devem ter custado centenas de dólares. Mas ele é muito rico, pode pagar. Elas são lindas. São mesmo, né? Ah, e o que tem na sacola da Tiffany? Ele te deu alguma joia? Ah, é? Ele fez pra mim esse pingente. Olha, não é lindo? E não é da Tiffany. Ele só usou a sacola. Não é da Tiffany. Ah, deixa eu ver isso. Oh, parece barato. Isso é alguma coisa valiosa? Ah, não. Eu acho que não. Mas não é o que importa. O que importa pra mim é que ele teve tempo. O meu namorado. Me deu um colar legítimo da Tiffany. Então, esse é um verdadeiro colar de diamante. Sente a diferença. Celine. Ele é muito lindo. Eu tô feliz por você. Com licença. Você disse que seu namorado te deu um colar de diamante? Que loucura. Meu namorado também me deu. Tá bom. Mas ninguém te perguntou. Tá bom. Continuando. O meu namorado é o melhor. Ele sempre compra presentes muito, muito caros. Sabe, você devia ir atrás de um cara que tem dinheiro. Assim não precisa se contentar. Oi, amor. Então vamos nessa? Claro. Eu só vou me despedir rapidinho de uma amiga. Me dá um tempinho. Tá bem. Deixa eu adivinhar. É o seu namorado. E esse é o carro dele? É. Por quê? Não me admira que ele te dê presentes baratos. Olha, não percebe? Esse cara é um mané. Devia largar ele. Quer saber, Celine? O meu namorado pode não conseguir me dar coisas chiques como o seu faz. Mas nada disso importa. Entende. O meu namorado, ele pode não me dar flores caras. Mas ele é sempre muito atencioso. Ele sempre lembra que as amarelas são as minhas favoritas. E isso faz tudo ficar muito mais especial. E o meu namorado pode até não conseguir comprar um colar tão caro assim. Mas os presentes que ele me dá são sempre de todo o coração. E isso é o que mais importa. E o meu namorado pode, inclusive, não conseguir me levar pra passear em um carro elegante. Mas ele me ama com tanta intensidade. E ele é tão leal a mim que eu só consigo me importar com isso. Tá vendo? Pra mim não importa o quanto as coisas custam. O que importa é o amor que vem com elas. E o Nelson? Ele me deu mais amor do que eu jamais poderia imaginar. Desculpa, você tá brincando, né? Garotas com namorados pobres fingem que são felizes. Você devia ver o carro que o meu Sebastian dirige. Com licença, me desculpa por interromper outra vez. Mas você disse Sebastian? Isso é um pouco louco, porque o meu namorado também é Sebastian. E ele também me deu rosas e um colar de diamante. Olha, eu já falei pra cuidar da sua vida. Tá bom? Ninguém se importa com o seu namoradinho. Tá bom. Aquele é o meu Sebastian. E o novo Camaro. Edição especial. Escuta. Segue o meu conselho e não fica com um cara pobre. Você vai me agradecer. Oi, amor. Tá pronta? Oi, meu querido. Eu só tava... Sebastian? O que tá fazendo aqui? Você disse que estaria fora até sexta. Opa, eu... Eu tava... Quer dizer, eu... Eu tô... O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui com a Becky. Espera. Vocês dois se conhecem? É... Sim. Sebastian. O que tá acontecendo? Olha, Celine, meu docinho. Eu posso te explicar. Docinho? E você também chamar ela assim? Isso não é possível! Peraí, peraí. Para com isso. Vem cá. Vem aqui. Peraí. Não acredito que isso tá acontecendo. Escuta, se quiser, siga o meu conselho. Não importa o quanto as coisas custam. O que importa mesmo é o amor que vem com elas. Feliz dia dos namorados, Celine. D'ag'd 장in. E aí... E aí... E aí...